Eu vou tentar, tá? Bom, primeiro, obrigado pela audiência, às dez e meia da manhã aqui, ainda bem que não tá muito calor. Tá meio estranho, eu prometo que vou tentar olhar pra câmera, mas a minha prioridade é pra vocês. Meu nome é Fê Serávolo, eu sou diretora do YouTube no Brasil, trabalho no Google há uns seis anos, mais ou menos. Não estive sempre aqui, vou falar rapidinho, porque eu quero mais interagir com vocês do que falar sobre mim. Voltando, o que aconteceu nos meus últimos anos aí de carreira? Eu trabalhei sempre com comunicação e com grandes projetos que envolvem tecnologia e produção de conteúdo. Cobertura de Rock in Rio, plataforma de tecnologia pra Copa do Mundo aqui em 2014, Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016, Olimpíadas de Londres em 2012. Sempre tentando entender como que a tecnologia pode catapultar esses grandes momentos. E hoje eu trabalho com criadores de conteúdo e com parceiros de conteúdo aqui no Brasil. O Brasil, a gente tem a terceira maior audiência do YouTube no mundo. Entram muitas pessoas aqui, a gente só pede pra Índia, por questões óbvias, né? Tem um bilhão e duzentas milhões de pessoas na Índia, a gente não consegue concorrer. E Estados Unidos. Então, assim, tem muito espaço, muita oportunidade. Eu queria entender um pouquinho, antes de eu começar a falar, com o que que eu tô falando, né? Então, alguém aqui tem canal no YouTube? Vocês têm canal? Do que que é o canal de vocês? Relacionamento? E os de vocês de relacionamento? De? Psicologia. Psicologia. Faz muito tempo que vocês estão no YouTube? Não? Então, vamos lá. Eu queria, eu não sei se tem outro microfone pras pessoas falarem. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho o que que vocês querem saber de mim. A gente só tem meia hora pra falar, então ao invés de ficar falando aqui como uma tagarela, tagarelando com vocês, eu queria saber um pouquinho o que que vocês querem saber. Então, a gente pode começar por aqui. Alguém já tem fresco na cabeça? Aqui, ó. Vamos lá, enquanto a gente articula. Bom dia. Bom dia. Bom, meu nome é Everson, eu tenho um blog de gastronomia. O canal no YouTube tá com um projeto de um ano. A estreia já tá pra ser em março agora. Chama Que Tal Cozinhar? E aí, assim, a gente tá atento a algumas mudanças, né? Justamente na questão da decência. Eu lembro que em setembro do ano passado teve uma mudança, que foi levada pra um mínimo de 10 mil visualizações. Pra mim, acho que foi uma péssima ideia. E aí a gente viu, né? No fórum mesmo, vários debates sobre isso. Eu vi que agora, em janeiro, vocês fizeram uma alteração. Isso. Que, ao meu ver, eu acho que ficou super, super bom. Porque quem é pequeno, com 10 mil visualizações por vídeo, é muito difícil, a gente sabe. Agora, pelo menos, com as 4 mil horas de conteúdo, a gente vai ter pelo menos conteúdo, né? Acho que o objetivo é justamente ser consistente no conteúdo. Ter mais publicações e não ficar apenas com um vídeo lá de 1 milhão. Ótimo. Então, acredito que essa mudança, ela foi positiva nesse ano. Eu não sei como é que vocês estão tratando essas mudanças. Como é que foi em relação a essa última mudança? O que as pessoas acharam? Deixa eu falar um pouquinho pra vocês, então, sobre isso, tá? Bom, acho que antes, até, vamos dar um passo atrás. A minha recomendação pra vocês é, quando vocês forem começar um canal, quem não começou ainda, é pensar primeiro, ao invés de pensar quanto eu vou faturar com esse canal, é pensar o que eu quero dizer, né? O que de original e autêntico eu tenho pra falar com a minha audiência? Porque a gente tá num ambiente muito competitivo. O que não significa que não tem muito espaço ainda, tá? Tem muito tipo de conteúdo que existe em outros países que ainda não tá aqui. E se você tem alguma coisa original pra falar, as pessoas vão querer ouvir. O que você tem que ter? Coerência, persistência, tentar encontrar o seu formato. E demora, né? Demora. Demora muito tempo pra gente, pra um canal... Assim, raramente você vai ver um vídeo, como você falou. Geralmente, o que é um viral, né? As pessoas querem ir atrás do viral, isso não existe. Então, grandes criadores como o Júlio Cociello, por exemplo, ele produziu o vídeo durante quatro anos antes dele explodir. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter antes de começar um canal. Pensa bem e tente entender. Primeiro, um canal, quando você tá começando, não pode ser só a única fonte de receita. A reação das pessoas foi muito boa em relação a essa mudança. E o que que ela... Ela reflete uma mudança de comportamento geral das plataformas de vídeo e tecnologia. Porque as plataformas têm que continuar democráticas, mas a gente sabe que tem muita gente que quer usar as plataformas pro mal. Então, como que a gente consegue equilibrar isso? E fazer o ambiente, o ecossistema continuar vibrante e fazer sentido pras pessoas que estão consumindo esse conteúdo, pros criadores de conteúdo e pras marcas que estão ali pra impulsionar esse conteúdo. Então, ela foi uma mudança que foi bem vista, melhor do que a do ano passado. E, assim, a gente vai continuar ainda vendo mudanças e adaptações em função disso, de um novo momento que a gente tá vivendo. De tentar, de novo, num cenário de fake news, de pessoas querendo... Então, o que que eu... Qual que é o meu conselho pra vocês? A gente tem muito conteúdo auto-explicativo dentro da plataforma, né? Na Academia dos Criadores. Tem muito criador que dá dicas de produção de conteúdo. As colabs ajudam muito a impulsionar seu conteúdo pra frente. Então, acho que é um mix entre... O que que eu quero falar? Como que eu vou ser... Será que esse conteúdo já não tá aí? Lembrando sempre que tanto o YouTube quanto o Google são as maiores ferramentas de busca. Então, usem isso a favor de vocês. As pessoas buscam conteúdo. Que tipo de conteúdo? Tem várias ferramentas que mostram insights sobre isso. O que que tá acontecendo no mundo que as pessoas querem saber? Como que eu consigo, de alguma forma, fazer... Tentar fazer esse match? Tem criadores, por exemplo, Porta dos Fundos, que fazem sketches de vídeo. Eles falam, Fernanda, isso pra gente não funciona. A gente é que quer criar as nossas histórias, independente do que tá acontecendo. Então, assim, depende também do tipo de conteúdo que você quer produzir. Mas, eu acho que essas... No médio prazo, a tendência é que essas mudanças ajudem mais do que atrapalham os criadores. Alguém mais tá afim de perguntar alguma coisa? Bom dia, meu nome é Joelson. Oi, Joelson. A minha questão é o seguinte. O que que vocês estão fazendo pra combater conteúdos que não são originais? Porque, por exemplo, o que eu vejo muito no YouTube é as pessoas postarem vídeo, por exemplo, tirando da televisão e colocam ali. E aí, vamos dar um exemplo. Um canal de esportes, por exemplo, com conteúdo original que tá começando agora. Ele nunca vai conseguir concorrer, bater de frente, com o conteúdo de um cara que pegou, por exemplo, lá da ESPN, por exemplo, que os caras são profissionais, e colocou no YouTube. Então, eu queria saber se vocês têm alguma ideia de como combater isso ou se isso ainda não é uma pauta. É uma pauta, sim. Sempre foi. Aliás, o YouTube trabalha muito com tecnologia. A gente tem uma ferramenta chamada Content ID, em inglês. É um identificador de conteúdo. Então, os pirateadores de conteúdo, eles são muito eficazes. Muito eficazes. Então, o tempo inteiro, a gente tá trabalhando pra sofisticar mais essas ferramentas. Mas, por exemplo, se eu sou... Se eu produzo um conteúdo original de futebol, por exemplo, eu sou a Globo e sou dona do Brasileirão. E uma pessoa vai lá e sobe um conteúdo do Brasileirão. A Globo é parceira do YouTube. Ela, independente dela colocar o conteúdo aberto pra todo mundo, ela pode ir lá e fazer um claim desse conteúdo. Falar, olha, esse conteúdo... O original, a peça original desse conteúdo é minha. Aí, o que acontece com esse conteúdo no canal de quem pirateou? Ele... A Globo pode decidir deixar esse conteúdo lá e ele continua monetizando, né? Faturando publicidade. Ou a Globo pode falar, não, esse conteúdo vai cair. E aí ele cai e leva um strike. E depois de vários strikes, esse canal pode deixar de existir. E outra coisa é... A Globo pode optar por monetizar aquele conteúdo. Mesmo tendo sido pirateado. Então, depende da estratégia do conteúdo. Aí, o que que... Aí a gente tá falando de uma Globo. Mas vamos falar o meu conteúdo. Fala, você quer complementar. É que, às vezes, é assim, tipo... São muitos canais fazendo isso, né? Então, eu imagino se tem uma ferramenta meio que automática, assim, pra descobrir. Porque eu sei que antes, quando aparecia a Globo, era mais fácil, né? Mas hoje em dia os caras já entenderam isso e já estão, tipo, aumentando o vídeo, recordando e... É. Na verdade, assim, a velocidade com que os pirateadores inventam formas de piratear é muito maior do que a nossa velocidade em combater. Mas... E não dá pra gente... Entram 400 mil horas de conteúdo por... 400 horas de conteúdo por minuto no YouTube. Não dá pra gente regular isso. Tudo. É uma questão de tempo. Mas a comunidade se autorregula ali. Os donos do conteúdo é que tem que ficar de olho e tentar buscar esses conteúdos também. Então, tem, assim... Tem hoje equipes que olham isso muito mais pelo lado de... A gente, hoje, o que... Esse é um tema muito importante. Tem temas de conteúdos que são muito impróprios, que estão muito em pauta. Então, longe de ser perfeito, mas é um caminho que as plataformas estão usando pra proteger cada vez mais os proprietários desses conteúdos. Mas ainda tem muita coisa pra ser feita. Não dá pra eu falar assim, não, já foi tudo resolvido. Porque, não, eu estaria mentindo. Sim, sim. Isso é uma pauta constante. E as ferramentas estão cada vez mais sofisticadas. Não, eu não tô ouvindo nada, porque ele fala mais alto que... Tem um microfone? Isso aí é bacana, porque senão acaba, de algum modo, não valorizando o conteúdo original, né? Porque tem muita gente que quer falar sobre um nicho grande, né? Que as pessoas simplesmente vão lá e copiam e daí não tem como concorrer de fato, né? É. Então, bacana, legal. Muito obrigado. Obrigada a você. Oi, meu nome é Jéssica. Oi, Jéssica. Eu tenho curiosidade de saber como é que funcionam os vídeos em alta, porque houve o caso do Logan Paul, né? Eu tenho certeza que já estava esperando a sua pergunta. Quero saber como é que funciona isso e como é que ele foi para lá, por quê, né? É uma boa pergunta. Ele foi para lá por um erro, tá? Ele não deveria ter ido para lá. Isso foi bem polêmico até. E, de novo, é isso. A gente... Ele é um grande produtor de conteúdo. Ele é um dos maiores produtores de conteúdo top criadores nos Estados Unidos, tá? Eu acho que até vocês têm visto agora o que está acontecendo. Ele se colocando, se posicionando, porque ele sabe que ele errou, né? Então, essas coisas acontecem. O que acontece com os vídeos em alta? A gente sabe que os algoritmos do YouTube funcionam de uma forma hoje que priorizam algumas coisas. Por exemplo, velocidade de audiência logo que você publica. Para esses grandes criadores, boa parte do crescimento da audiência dos vídeos acontece nas primeiras 24 horas. Porque os sistemas do YouTube funcionam assim. Vocês sabem que quando você publica um vídeo, automaticamente a sua base de assinantes recebe um comunicado, certo? Então, isso acaba levando o volume de audiência nessas 24 horas a... Então, os vídeos que têm uma velocidade maior, audiência, eles tendem a entrar no em alta. Não é só isso, tá? Isso é uma explicação simples. Mas, por exemplo, eu estava olhando alguns vídeos do Coisa de Nerd. Eles me perguntam muito sobre isso, né? Porque tem vídeos que entram. No outro dia, a gente estava olhando os vídeos dele e eles estavam entrando aqui no em alta, mas no Canadá, eles não estavam vendo os vídeos no em alta. Então, assim, tem uma série de experimentos que acontecem no YouTube em tempo real. E aí, eles vão calibrando a forma, o range. Pode ser que você... A tendência é que a gente tente encontrar o que é mais relevante, até levando em consideração a geolocalização, e tudo mais. Então, é polêmico a história do em alta. O que eu... Assim, o que eu posso... Tem canais que nem são muito relevantes, eles nem têm muita audiência ainda e um vídeo, coincidentemente, explodiu. Ontem, eu não sei se vocês conhecem um canal chamado Canal Clarear, da Ruba. Vocês têm que olhar, é fascinante esse canal. A dona Ruba é uma dona de casa. Ela começou a produzir conteúdo de economia do lar. Então, ela fala, como você vai fazer um pudim de doce de leite condensado mais barato? Como você pode economizar? E é emocionante a história dela, porque a primeira vez que ela recebeu dinheiro do YouTube, ela colocou um teto na garagem dela. Ela usou dinheiro para fazer isso. Ela estava ontem no em alta. O canal dela está crescendo muito, mas não é um canal de um Whindersson ainda. e ele estava no em alta. Ah, mas o em alta não é a única forma de você promover o seu conteúdo, né? Oi? Bom dia, meu nome é Felipe. Oi, Felipe. Eu tenho duas perguntas. Qual que é o critério para a entrega de notificações e por que que teve essa mudança? Tendo em vista que se uma pessoa se inscreveu no canal, ela já está querendo o meu conteúdo. Fala de novo para mim, essa última parte. Qual que é o critério para a entrega de notificações para o inscrito? Às vezes acontece mesmo a pessoa ativar as notificações e não receber. Não sei se você já teve essa reclamação. E por que que teve essa mudança? Já que se a pessoa se inscreveu no meu canal, ela já está afim do meu conteúdo. Qual que é o teu canal? Você tem canal? Tenho. É um canal de violão instrumental. E isso acontece no teu? Aconteceu. Quando? Os dois últimos vídeos. que você publicou recentemente? Exato. Você entrou em contato com suporte, com assistência para falar? Não. Eu recomendo que vocês façam isso, porque, assim, isso acontece, às vezes, é lógico, o ano passado a gente teve muita reclamação, a gente até deu uma turbinada lá para evitar que isso aconteça com mais frequência, mas acontece às vezes. Então, vocês têm que ter... E as respostas costumam, assim, elas não são imediatas, mas elas costumam vir, tá? Até com o vídeo que deixa de monetizar, que não está monetizando nas primeiras horas. Então, ainda acontece... Ainda acontece... Você publica, às vezes, o vídeo, só que você estimula os assinantes do seu canal a ligarem o sininho lá para receber as notificações também? Sim. Eu, assim, eu creio que seria uma falha mesmo, mas eu queria saber o critério. Não, mentira. Eu queria saber, na verdade, por que teve essa mudança? Não sei se você sabe me informar. Essa mudança de simplesmente não se inscrever, mas além de se inscrever, ativar as notificações. Aconteceu porque nem todo mundo quer receber notificação, né? Então, assim, eu não sei sobre vocês, mas eu acho... Até não sabe ficar recebendo notificação de... Então, a gente tem que pesar no criador, mas a gente também tem que pensar no usuário, né? Eu deixo... Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, eu quero falar mais com vocês e ouvir as perguntas. Eu queria... Antes disso... Isso, passa para ela. Eu queria comentar... Falar algumas... Sei lá, dar algumas dicas do que a gente vê que a gente hoje tem, de novo, tá? A gente tem um universo muito grande de produtores de conteúdo e esse universo nunca foi tão vibrante, né? Se você... Eu não sei qual que é a faixa etária de vocês, estou vendo que todo mundo é super novo aqui, a maioria, mas antes, para você produzir conteúdo, você tinha que passar por um diretor artístico, um diretor de programação de uma grande rede de televisão. Hoje, não. Hoje, você pode falar. E por mais que sejam só duas pessoas te ouvindo, você está sendo ouvido. Então, quando... Acho que assim, a gente... Olhem em perspectiva também o momento que a gente está vivendo, né? E também olhem as plataformas de forma transversal, porque... As plataformas são complementares. Tem muita coisa bacana de... Assim, não coloquem todos os seus ovos na mesma cesta. Assim, se aproveitem da possibilidade de distribuição de conteúdo das ferramentas novas. Eu não sei se vocês viram as ferramentas novas que o YouTube acabou de lançar também de comunidade. Vocês estão usando? Tem uma aba de communities que é muito legal, que você consegue produzir conteúdo em tempo real, enquanto você ainda não publicou teu vídeo. E se comunicar com a sua audiência, dá uma olhada nessa, porque é uma forma muito bacana de você continuar conectado com a sua audiência, além dos comentários que vêm no vídeo quando você publica o vídeo. Você fica conectado em... É comunidade. Quando você entra no canal, na capa do canal, você tem as tabzinhas lá em cima. Uma delas é comunidade. Dá uma olhada nela depois. Você tem uma pergunta, né? Tenho. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ingrid. Eu não tenho um canal no YouTube, mas eu edito os vídeos do canal do meu companheiro que fala sobre política. Mas, na real, eu queria saber como que o YouTube, se existe isso, o YouTube barrar, por exemplo, você falou das fake news e tudo mais, a gente está vendo que o discurso de ódio no Brasil está aumentando pra caramba. E eu vejo diversos vídeos falando sobre várias coisas, falando sobre homofobia, de ataques mesmo. Como que o YouTube barra isso? Se existe alguma, se dentro do algoritmo existe alguma coisa que barre isso ou que só barra a partir do momento que há denúncias dos usuários, por exemplo? Tá, tá. É uma boa pergunta essa. Então, o que que... Esse esforço, ele é cada vez maior, tá? Até pelo que eu falei pra você, a gente não fazia isso. Os algoritmos, o que que os algoritmos fazem? Quanto tempo eu tenho? Dez minutos. Os algoritmos, eles reforçam estereótipos de comportamento, certo? Então, eu vou te dar um exemplo muito recente. A gente fez no final do ano passado um evento chamado YouTube Black para a gente estimular e fomentar a produção de conteúdo na comunidade negra. Foi super bacana. Foram 200 pessoas no YouTube Space no Rio de Janeiro. Eles me perguntaram muito, Fernanda, por que que os nossos conteúdos não aparecem em destaque? Aí a minha resposta para eles foi o seguinte, gente, a gente vive numa sociedade que não é igualitária. Durante anos e anos a gente viveu e vive ainda com preconceito. o comportamento das pessoas reflete esse comportamento, é refletido nas plataformas, ok? Ponto. Agora as plataformas estão começando a entender o que é que a gente tem que fazer na tecnologia para apoiar, por exemplo, as minorias ou evitar que esse tipo de discurso de ódio prevaleça. porém, a gente tem que tomar muito cuidado pelo que eu falei para vocês, a gente tem que manter a plataforma democrática. Então, sim, tem algumas, hoje, quando a gente olha ali por trás do que está acontecendo, as ferramentas, elas já conseguem entender alguns tipos de comportamento que a gente sabe claramente que são agressivos e querem estimular discurso de ódio. A maioria delas funciona muito bem em inglês. Então, vamos lá. O volume, a gente tem um volume de conteúdo hoje que é produzido, a maioria do volume de conteúdo que é produzido e subido na plataforma ele é em inglês. Então, naturalmente, esses esforços, eles funcionam mais para, eles estão conseguindo ser entendidos mais pelas máquinas e pelos humanos em inglês. E isso está começando a vir para cá. Vai demorar um tempo ainda. Então, a gente ainda tem que, a resposta para você é, a gente ainda tem que denunciar, lógico, acho que os próprios produtores de conteúdo são responsáveis e a gente recebe muito acesso de criadores que falam eu estou sendo atacado pelo criador tal. E a gente não entra nesse tipo de discussão porque os próprios criadores têm que, eles têm que se defender nesse caso, certo? Agora, sim, cada vez mais a gente consegue e isso, alguns tipos de conteúdo são mais fáceis de identificar, né? A gente tem alguns conteúdos, por exemplo, que são impróprios para criança. cada vez a gente está conseguindo identificar com mais rapidez quais são os produtores de conteúdo perversos que estão publicando conteúdo e isso vai na medida do possível. Mas, de novo, sim, a resposta é sim. A gente tem um ano de eleição agora. A minha sugestão para vocês num ano de eleição é, primeiro, ficar atento, tentar entender quem está querendo ser pregador e quem realmente está bem intencionado, tentar entender que a gente também vive uma democracia e os dois lados e nunca ficar na primeira camada. Isso é muito mais como usuário do que como produtor de conteúdo também, porque a gente é fisgado muito rápido pela base, pela superfície e, como usuário, a gente tem a obrigação de tentar se informar melhor como produtor de conteúdo, a nossa responsabilidade é ainda maior de se comunicar de uma outra forma e ajudar as pessoas a encontrarem um conteúdo que seja, vamos dizer, minimamente isento ou que estimule o raciocínio dela. Alguém tem alguma outra pergunta? Eu vou fugir um pouco do assunto aqui que ela muito falou sobre política, sobre as notificações. Agora, como é que assim, qual a recomendação que o YouTube dá hoje para se criar um vídeo? Por exemplo, eu nunca vi ninguém falar sobre luminosidade, sobre ambiente, sobre a linguagem. O que você recomendaria? Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube de tecnologia e empreendedorismo. Então, às vezes, por exemplo, tem gente que faz, por exemplo, um vídeo no quarto, às vezes a luz, a luminosidade, às vezes aqui, e às vezes isso pega meio mal para quem está vendo. E até a qualidade do vídeo hoje, que eu sei que hoje está 1080p por 60, se não me engano, acho que está em uma qualidade quase 4K, não é? É. 1080p é full HD e 720p já é HD, ou seja, de 720p acima, já é considerado já um vídeo com uma boa qualidade. Então, o que você recomenda? Luminosidade, câmera, o que o YouTube para ter o maior número de visualizações? Como que é o seu nome? Henrique. Henrique. Henrique, o que eu recomendo? Aí, essa é a beleza do YouTube, tá? Você não precisa uma megaprodução, necessariamente, uma megaprodução de TV para poder dizer alguma coisa no canal. Porém, tem conteúdos que exigem uma sofisticação maior de edição, de luminosidade. Depende do tipo de conteúdo que você vai fazer. Vamos supor, tá? Eu acho que, assim, conseguir audiência não está estritamente... Se você tiver uma luz ruim, eu não vou conseguir audiência. Sei lá, tem alguns vídeos do Whindersson que, cara, sério, ele bota o... É vlog, né? Ele bota o celular na cara dele e fala. Eu acho que tem muito mais a ver com o que você quer falar para quem. Tá? E qual que é a autenticidade que você tem para falar isso? Se você for na academia de criador do YouTube, você vai ver que tem várias dicas de roteirização. Outro dia, me perguntaram assim, eu preciso ter um roteiro para começar um vídeo? Você improvisa bem? Se você não improvisa bem, faz um roteiro. Né? Porque se você é um cara bom de improviso, de improvisar, ok, vai lá e manda sem um roteiro mesmo. Tem muito criador que faz muito bem live. Tem criadores que não, que eles precisam corte, 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 corte. Vocês veem os vídeos que às vezes são super editados, cortados. E tem alguns vídeos que são, sei lá, 15 minutos de vídeo direto. Eu não acho que a qualidade do seu cenário está diretamente ligada a se você vai fazer sucesso ou não nas redes sociais e no YouTube. Você fazer sucesso está muito mais relacionado a descobrir exatamente quem que é a tua audiência, com quem que você está falando, o que que você quer falar para eles e estabelecer um diálogo. A principal diferença entre um veículo de comunicação que é unilateral, que, por exemplo, vai um filme no Netflix ou passando na TV de um YouTube, é que no YouTube você consegue estabelecer um diálogo com a tua audiência. Muita gente vai para o YouTube porque se sente acolhido. Ah, eu estou falando com o meu amigo, ele entende o que eu quero. Cara, ele está lendo o meu pensamento. Então, é muito mais isso e fuçar, ouvir o que a audiência está falando e, é lógico, se você olha por aí, tem 1.500 cursos de como ser um YouTuber, tem muito curso para como ser um YouTuber. Então, todas essas técnicas, elas precisam ser porque cansa. Outro dia, eu acho que tem um conteúdo novo muito bacana no canal do Lucas Angel, não sei se vocês viram, ele acabou de fazer um reality show para escolher o próximo YouTuber. Vocês viram esse conteúdo? Vocês conhecem o canal dele? Dá uma olhada, é super bacana. Ele acabou de... Ele gravou agora, recentemente, começaram a sair os vídeos e ele dá... Tem uma bancada, tem aqui em Rosa Cuca, tem ele, tem mais dois criadores que dão sugestões e comentários em tempo real sobre o vídeo. Porque são todos... Acho que são oito criadores que eles selecionaram, que passaram pela primeira seleção. E aí, eles falam, por exemplo, tem alguns momentos em um dos vídeos que eu ouvi que o criador está falando e a câmera corta o olho dele. Então, ele está falando e você fica aqui no nariz. E você perde o contato com a tua audiência. Eles falam, nunca deixe isso acontecer. A partir do momento que o seu olho some do vídeo, já era. Você é desconectado da sua audiência. Aí, também, outra coisa. Tem uns vídeos que são chatos pra caramba. 15 minutos falando sobre uma cara. Será que você precisa de 15 minutos para contar isso que você está contando? Precisa mesmo? Vídeos de maquiagem fazem sentido você fazer um vídeo mais longo. Agora, tem alguns vídeos que vai direto ao ponto. Senão, você perde sua audiência. Dá uma olhada no que os números estão falando pra vocês também. Qual que é o tempo de retenção de uma pessoa no vídeo? Que tipo de vídeo? O que eu falei nesse vídeo que mantém a pessoa mais conectada? O Analytics do canal de vocês, a gente, cara, ele está cada vez mais potente. Ele diz muita coisa. Então, não encare isso só como um número. Ali, vocês têm muita informação bacana. Eu, pessoalmente, não tenho muito tempo. Então, se eu vou ver algum tipo de conteúdo, tem que ser conteúdo rápido. Aqueles conteúdos... Eu adoro cozinhar. Então, eu uso muito vídeo de receita no YouTube. Tem alguns vídeos que, gente, fala logo o que eu tenho que fazer. Eu tenho que esperar até o final. Então, é isso. Cara, ele tem que ser interessante, tem que ser dinâmico. Não é aquela coisa que você senta na frente e fica, gente, cara. Tem vídeo que é muito chato. As pessoas não vão ficar mesmo. Eu acho que acabou o meu tempo. tem mais uma pergunta? Vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa daí ou está difícil? Ninguém está dormindo, não? Não? Olha lá, hein? Se dormir, já viu. Vou fazer um vídeo de vocês dormindo, se alguém dormir. Olá. Oi, Fernanda. Tudo bem? Camilo. Oi, Camilo. Ontem, vocês lançaram o YouTube Go, que é um novo app para baixar. E aí, eu acho que é muito bacana conhecer mais. Eu participei, né? Eu acompanhei o lançamento dele na Índia e tudo mais. Agora veio para o Brasil. Achei muito legal. E eu queria saber mais. Qual que é essa estratégia do YouTube Go vindo para o Brasil? E o mais importante, todas as métricas vão contar no offline também para os criadores? Por exemplo, se o pessoal baixar o meu vídeo, engajamento, tudo isso, vai contar? Vios, comentários? Boa, Camilo. Obrigada. Não sei se você pode falar. Não, eu posso falar super. Tem algumas coisas que eu não sei ainda, tá? Então, eu vou responder a parte da pergunta que eu sei. Vocês conhecem o YouTube Go? Alguém já viu? Acabou de ser lançado, tá? Quem tem Android pode baixar já na Play Store. Se não tiver disponível ainda, vai estar disponível hoje até o final do dia. O YouTube Go é fantástico. Na verdade, o que acontece no Brasil? A gente dá a discussão muito caro, não? Acho que todo mundo sabe disso. É caro para caramba. Não vou falar palavrão aqui porque eu estou no live streaming. Mas é muito caro. Então, a gente tem que ajudar as pessoas. Se a gente quer que elas vejam mais vídeos, a gente tem que ajudar. Então, a maior parte da audiência do YouTube hoje acontece através de Wi-Fi, não de dados. Como a gente não tem muito Wi-Fi público, o que a gente está dizendo? Que as pessoas acessam majoritariamente quando elas estão na casa dela. E o que acontece a gente, principalmente nos grandes centros? A gente passa a maior parte do nosso dia se deslocando. E a gente perde isso. Então, a gente perde como plataforma e vocês perdem como audiência. Imagina o que você não pode fazer e que tipo de conteúdo novo você pode produzir pensando que as pessoas vão acessar mais conteúdo on the go. Como elas fazem, por exemplo, no WhatsApp. Agora, a gente viu, acho que também a Netflix vai ter um acordo grande aí, não sei se é com a Vivo, para poder estimular esse tipo de coisa. A gente lançou na Índia o ano passado. Deu um boom, teve um boom de audiência na Índia. A Índia até ultrapassou a gente em horas de consumo porque a gente tem uma situação muito parecida com eles, né? Dados são caros, a população, cara, ninguém tem, a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar. Então, em paralelo ao lançamento do app, que é um app, eles também fizeram vários acordos com as empresas de telecomunicações ali para viabilizar o acesso ao conteúdo. Então, fica mais barato você ver vídeos. Isso vai acontecer aqui também. Então, eu aconselho que vocês baixem a plataforma. O que ela possibilita? Que você faça download de vídeos quando você está conectado no Wi-Fi e veja onde é gol. Veja quando você está se deslocando. Ah, então, sei lá, você está saindo de casa, vai pegar o ônibus, vai, sei lá, para em algum lugar. Você consegue acessar os vídeos. O que acontece? É outro app, né? Ele não é o app que a gente chama o app de core, que é o YouTube. Então, a gente tem que entender como que a gente vai modelar essa audiência. Se conta audiência, sim. Ela conta audiência para os criadores. Só que, o que eu não consigo te responder agora, porque eu não sei se a audiência, por falta de informação minha, e eu vou me informar, se ele conta views quando você faz o download ou depois, quando você saiu do offline e entrou no modo online de novo e ele entendeu que você viu o conteúdo, tá? Então, eu não sei em que momento, mas ele conta. Tá bom? Acho que é isso, né? Acho que acabou o meu tempo. Obrigada pela audiência. Boa sorte para vocês, os canais. Até mais.